Nós, com a nossa história e com a nossa perspectiva do futuro, nós não podíamos aceitar essa realidade que estava se impondo aqui no Ceará e principalmente como cúmplice dessa enorme maquinação. Mas também não achava, como não acho, e tenho certeza que estou correto, que não poderia ser eu o governador. Porque eu tenho certeza, primeiro, que depois de ter sido governador três vezes, ser governador na quarta vez, eu ia estar tão cansado, não é no sentido físico, não. Cansado no sentido realmente de estar procurando, de estar com a palavra que ele gosta de usar, de estar com tesão para ir atrás de alcançar, para conseguir, para mudar, para brigar, para enfrentar se for o que precisa. Eu já tinha sido 12 anos. Por outro lado, não era bom, nem justo com a democracia no estado do Ceará, nem justo com a população cearense. Porque não é verdade que tenha que necessariamente rolar de um para outro essa política durante 30 anos, porque não existem outros. Como que não existem outros? Existem outros, sim. Claro que existem outros, e com certeza, movidos por essa motivação muito maior de fazer, de mudar, de enfrentar, de criar, de conflitar, se for necessário, porque quando você vê um governo muito bonzinho, com todo mundo, ninguém reclama, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está certa. Obrigada. Obrigada.